Assim começou, com batalha, com luta, criando meus filhos, ralando, ajeitando uma coisa daqui, ajeitando outra de lá pra dar certo. Foi difícil, muita luta, começamos devagar, fazendo cinco quartos, aí depois mais três, aí depois mais, aí eu dizia assim, pronto, eu agora tô satisfeita, eu não quero. Mas a vontade de crescer era tão grande que eu, só com aquilo eu não me satisfazia. Eu não preciso de tanto pra viver, eu preciso só do suficiente pra tirar minha sobrevivência. E assim eu continuei. E agora, uma nova etapa, porque nós paramos um ano e seis meses, pois muita coisa melhorou e com o tempo vai melhorar mais ainda, porque o nosso propósito é melhorar, é procurar entender o cliente, é procurar fazer com que o cliente se sinta em casa, se sinta bem, como uma comida caseira. Aí eu quero, nesse momento, convidar todas as pessoas, vir conhecer o Santana Grilhão, conhecer nossa história, conhecer as nossas lutas, fazer parte, fazer parte do Santana Grilhão, nossa amizade, tornar família. A gente fala pra vocês, o restaurante Pousada Santana Grilhão, melhor self-service pro almoço e jantar. O WhatsApp é 997107104. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito, às quintas, à tarde ou sextas pela manhã. O WhatsApp é o 99780-0661. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa, em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online, através do telefone gratuito, e o WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Lojas Iper, Eletro e Lá, em Vajota, Guaraciaba e Croata, ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Com Marcelo Viagens, o WhatsApp dele é o 997, aliás, 9993564. acione nossa reportagem.